E o Brasil alcançou um marco significativo no setor agropecuário no início de 2023 conquistando 51 novos mercados para os seus produtos, isso considerando até o mês de setembro O Ministério da Agricultura e Pecuária desempenhou o papel fundamental na diversificação das exportações intermediando negociações em várias regiões do mundo Na América foram alcançados acordos com a Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Uruguai, Equador, Colômbia, Chile e Panamá Na Ásia destaque para os mercados da Indonésia, Singapura, China, Índia, Malásia, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão 14 mercados ao todo Continente africano, estabelecidas parcerias com Egito, Argélia, Angola e África do Sul Já na Europa e Oceania também foram incluídas o plano de expansão conquistando 4 novos mercados incluindo a Polinésia Francesa, Nova Caledônia e Vanuatu e também Rússia e Belarus, no caso daquela região ali e Oriente Médio, dois novos mercados, Israel e Arábia Saudita Além disso, há um trabalho contínuo de preparação dos produtores e exportadores para atender demandas específicas de cada novo parceiro comercial